Música Mandou o sapato, é... Foi, foi dele! Música Música Sou o Carlão, atacante do Botafogo Fui desafiado aí pelo Otávio Vou tentar bater o recorde do Gabriel Nunes aí de 8 pontos Música Tocou pro gol, toca na trave! Música Música Não, não é assim! Música Perto à direita, na trave! Música 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 Minha mãe do céu! Música 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 Paziada, hoje não deu, vou desafiar meu parceiro Kaique aí, ele vai tentar bater o recorde do Gabriel Nunes, com você Kaique! Música 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 Legenda Adriana Zanotto